1. A existência da Lua foi o resultado de um choque. Os cientistas acreditam que ela se formou a partir dos restos da Terra e outro objeto espacial, que era do tamanho de Marte, depois que eles se encontraram. 2. A Lua não é uma esfera ideal. Tem um formato mais parecido com um ovo, por causa da gravidade da Terra. 3. Trata-se do satélite planetário mais próximo do Sol, uma vez que Mercúrio e Vênus, que estão mais próximos do Sol do que a Terra, não têm satélite. Talvez eles tenham cabo? 4. Com um diâmetro médio de 3.475 quilômetros, a Lua é o quinto maior satélite do Sistema Solar após os satélites de Júpiter, Ganímedes, Calisto e Lô, e o Titã de Saturno. 5. Podemos ver eclipses solares com muita frequência, mas os eclipses lunares só acontecem uma vez a cada centenas de anos. 6. A Lua parece ter o mesmo tamanho que o Sol, só que o astro-rei é cerca de 400 vezes maior que ela, mas, surpreendentemente, está 400 vezes mais distante de nós. É por isso que ambos parecem ser iguais em dimensões, vistos da superfície da Terra. 7. Embora pareça realmente brilhante, sua capacidade de refletir a luz solar é 3 vezes menor que a da Terra. É por isso que em fotos onde ambas aparecem, fazem com que a Lua pareça mais brilhante do que é. 8. Levaria cerca de 300 mil luas para produzir tanta luz à noite quanto à tarde. Cerca de 206 mil delas teriam que ser cheias. 9. A Lua está ficando 3,8 centímetros mais longe da Terra a cada ano. Inicialmente, eram cerca de 22 mil quilômetros do nosso planeta, e agora, quase 400 mil quilômetros. Em cerca de 600 milhões de anos, seu tamanho visual da Terra será tão pequeno que não haverá eclipses solares completos. Se você ainda estiver por aqui, deixe um comentário abaixo. 10. Ela causa marés altas e baixas na Terra. A influência gravitacional lunar tem esse efeito nos oceanos. A maré mais alta pode ser vista na Lua cheia ou nova. 11. Há grandes flutuações de temperatura na Lua. Perto do Equador dela, a temperatura sobe de menos 173 graus à noite para 127 graus à tarde. Eu acho que me vestiria em camadas. 12. Um dia da Lua é igual a cerca de 29 dias na Terra. Leva todo esse tempo para o Sol cruzar o céu lunar. 13. As pessoas sempre veem o mesmo lado dela. O campo gravitacional terrestre faz com que a Lua gire em torno de seu eixo mais devagar. É por isso que ela leva o mesmo tempo para girar em torno de seu eixo, para orbitar ao redor da Terra. 14. Foi somente em 1959 que as pessoas puderam finalmente ver o outro lado da Lua, graças a uma foto tirada pela espaçonave russa Luna 3. 15. O outro lado é mais montanhoso do que o que vemos da Terra. Isso pode ser explicado pela gravidade terrestre, que deixou a crosta no lado visível da Lua mais fina. 16. As crateras foram feitas por asteroides entre 4,1 bilhões a 3,8 bilhões de anos atrás. Elas ainda são visíveis apenas porque as mudanças geológicas lunares não são tão ativas quanto na Terra. 17. As crateras foram nomeadas em homenagem a cientistas, artistas e pesquisadores famosos, e mais tarde, a astronautas americanos e russos. 18. A maior cratera é chamada de Eidken, em homenagem a um astrônomo americano, e seu diâmetro é de 2 mil quilômetros. Na verdade, é a segunda maior cratera do Sistema Solar. 19. Há água na Lua, mas deixe o seu canudo em casa. Está tudo congelado nas crateras e sob o solo. 20. Há terremotos na superfície dela. Eles são causados pela gravidade da Terra, e seus epicentros estão a vários quilômetros abaixo da superfície lunar. 21. A gravidade da Lua é apenas um sexto da gravidade da Terra. Se o seu peso aqui é 45 quilos, na superfície lunar você pesará somente 8 quilos, e também conseguiria caminhar a uma distância 6 vezes maior e carregar 6 vezes mais peso lá. 22. Embora seja mais fácil de andar, é mais perigoso também. O pé de um astronauta, em um pesado traje espacial, pode afundar no chão lunar até 15 centímetros de profundidade. Saltos de longa distância podem ser descontrolados e perigosos, já que a superfície do satélite está cheia de crateras profundas. 23. Por causa da baixa gravidade, a poeira lunar, que consiste de partículas minúsculas, duras e muito afiadas, e cheirando a pólvora, está por toda a Lua. Ela faz uma grande sujeira, causa sintomas como febre do feno e entra nas roupas espaciais, arruinando-as. 24. Ela não é de um todo ruim, já que ao pôr e ao nascer do Sol, este tipo de poeira dança, e flutua acima da superfície lunar, graças às forças eletromagnéticas. 25. A Lua tem uma espécie de atmosfera, que é chamada de exosfera, e consiste de hélio, neon e argônio. É 10 trilhões de vezes menos densa que na Terra. 26. A ausência de oxigênio na atmosfera lunar significa que o céu fica totalmente escuro enquanto o Sol continua a brilhar. Por causa disso, as sombras são limpas e contrastantes. Se você se esconder em uma sombra na Lua, não conseguirá ver suas mãos e pés. 27. Como não há atmosfera, o dia muda instantaneamente para a noite por lá, onde não há crepúsculo. 28. Ao contrário do que costumávamos aprender na escola, a Lua não gira em torno da Terra. Ambas orbitam em torno do mesmo ponto, que é chamado baricentro. Isso faz com que alguns cientistas acreditem que a Lua não é realmente um satélite. 29. O que é, então? Bem, o satélite da Terra é mais parecido com um planeta. A Terra e a Lua são um sistema planetário duplo, semelhante a Plutão e Caronte. Isso também é comprovado pelo tamanho da Lua, que tem um quarto do diâmetro do nosso planeta. Todos os outros satélites conhecidos são muito menores que seus planetas. 30. A Lua é o único corpo espacial fora da Terra onde os humanos aterrissaram. Tão longe! 31. 600 milhões de pessoas assistiram ao primeiro homem da história dar o primeiro passo na superfície lunar na TV. Sim, foi muito legal! 32. Os smartphones modernos são mais poderosos que os computadores que foram usados para pousar a espaçonave Apolo na Lua. 33. Mais de 400 árvores que crescem na Terra hoje foram trazidas da Lua. Em 1971, as sementes foram levadas pela Apolo 14 para a órbita lunar e depois trazidas de volta ao nosso planeta. 34. O último voo para a Lua aconteceu há 47 anos, mas a NASA está trabalhando em novos foguetes, o Ares 1 e o Ares 5, que poderão levar uma carga até lá e voltar. 35. A pegada às frescas na superfície lunar, mesmo que quase 50 anos tenham se passado, desde que os astronautas pisaram nela. Isso prova que há vida na Lua? Não! As marcas podem ficar lá por milhões de anos. Isso porque não há vento ou água líquida para erodí-las. 36. Doze pessoas foram para a Lua. Neil Armstrong foi o primeiro em 1969 e Eugene Sernan, o último, em 1972. 37. Depois que a tripulação da Apolo 11 voltou à Terra, teve que passar pela alfândega. Sério! Eles declararam que estavam trazendo pedras e poeira da Lua. 38. A Lua tem seu próprio fuso horário, chamado tempo padrão lunar, que não corresponde ao tempo da Terra. Um ano por lá consiste em 12 dias, em homenagem aos astronautas que caminharam na superfície lunar. Os dias caem em 30 ciclos, que por sua vez, consistem em horas, minutos e segundos. O calendário começa com o momento em que Neil Armstrong deu o primeiro passo na Lua. 39. Não há água na superfície da Lua e o solo é absolutamente seco. É por isso que nada cresce lá. Mas os espécimes do solo lunar, levados para a Terra, mostram que é bastante adequado para o cultivo de plantas. 40. As manchas escuras que vemos na Lua são chamadas mares, ou mares lunares. Existem 17 mares, um oceano de tempestades e quatro baías, mas todos estão vazios e secos. Os cientistas costumavam acreditar que havia água neles antes, mas a teoria estava errada. 41. Os mares lunares são planícies cheias de lava de basalto que se solidificaram há muito tempo. Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram a espaçonave Eagle no Mar da Tranquilidade. 42. A Lua não possui campo magnético próprio, mas as pedras trazidas pelos astronautas têm qualidades magnéticas. Os cientistas pensam que ali costumava haver um campo magnético anteriormente, que se perdeu após uma colisão com asteroides. 43. Existem 200 toneladas de lixo espacial na Lua. Na verdade, são experimentos, mochilas usadas e coisas do tipo, deixadas por astronautas da NASA que aterrissaram por lá de 1969 a 1972. O resto do material foi deixado por outros países, que fizeram voos sem tripulação. 44. Os pedaços mais antigos de lixo do local são partes de sondas que foram enviadas para descobrir se era possível pousar na superfície lunar. Em 1960, especulou-se que o lugar estava coberto de areia movediça, o que tornaria impossível que os astronautas pousassem ali. Como você sabe, essa teoria estava errada. 45. Finalmente não há evidência de gado na superfície lunar, ou mesmo qualquer pegada. De acordo com a canção de Ninar, Ei, dido dido! O gato e o violino, a vaca saltou sobre a Lua? Nenhuma indicação de presença bovina, vaca ou touro foi descoberta na Lua. E sim, este último item foi totalmente história para boi dormir. Você conhece algum outro fato surpreendente sobre a Lua? Compartilhe conosco nos comentários. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E aí, se aprendeu algo hoje, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Obrigado.